E a gente dá continuidade ao nosso programa com os informativos do dia. O representante da família do zagueiro chapecoense, pastor Aristóteles Brito, informou no início da noite de ontem que o corpo do sedipano William Tiego vai ser sepultado em Aracaju. O zagueiro morreu na última segunda-feira durante a queda do avião que transportava a delegação para o jogo contra o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. O corpo do jogador será velado na rua Recife, na casa da avó, no bairro Siqueira Campos. E depois segue em cortejo no veículo do Corpo de Bombeiros, até o clube do Sergipe, onde iniciou a sua carreira. E depois segue para o sepultamento no cemitério Colina da Saudade, no bairro Jabotiana. O governo do Estado inicia pagamento integral da folha de servidores hoje, segundo o Estado. O calendário referente ao mês de novembro ocorrerá da seguinte forma. Hoje recebem integralmente os servidores da educação, funcionários da Segraze, Ips Saúde, aposentados e pensionistas do FUNPREV e aposentados do Ministério ligados ao FINAPREV. No próximo dia 7, recebem os funcionários da Endagro, Coidro, Ingetes, Ensetur, Codize, Seop, Pronese, Samu e Seletistas das Fundações de Saúde. Já no dia 10, recebem os funcionários estatutários da Saúde e Fundações de Saúde, DER, Adema, Juncese, DETRAN, FAPTEC, Fundação Renascer e demais secretarias de Estado. E no dia 14, recebem os aposentados e pensionistas do FINAPREV, exceto aposentados do Magistério, cujos vencimentos foram pagos dia 1º. A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado divulgou o resultado da Assembleia realizada na manhã de ontem, que foram avaliadas as propostas da categoria junto ao governo do Estado. Entretanto, os delegados decidiram suspender alguns serviços a partir de hoje, já no final da tarde de ontem, e seguem suspenso os plantões extraordinários na capital e interior. E agora pela manhã, a categoria entrega as delegacias acumuladas ilegalmente no interior, a partir de hoje. Também nesta quinta-feira, o atendimento restrito à lavratura de autos de prisões em flagrante, termos de ocorrência circunstanciado e expedição de guias de exame pericial, desde as 8 horas. No mesmo horário, ficam suspensas as visitas aos presos custodiados nas delegacias da capital e interior. A partir de hoje, e segue amanhã e sábado, o Simpósio de Energia Solar como ferramenta de competitividade. O evento é voltado para empresários, profissionais e acadêmicos ligados à área de meio ambiente, energias renováveis, inovação e tecnologia da informação e comunicação. O encontro tem como objetivo apresentar e discutir com os especialistas as novidades, vantagens e oportunidades socioambientais e econômicas relacionadas à produção de sua própria energia. Energia